Olá, meu nome é Camila Furtado, sou maquiadora e hoje venho apresentar as novas cores dos batons líquidos da Konoi. Agora temos 20 cores novas, variando entre tons de nudes, marrons, rosas, vinhos e vermelhos, para todos os gostos. O batom está super pigmentado e mais resistente do que nunca. Além de ser super fácil de aplicar e aquele acabamento mate que a gente ama. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.